E aí galera, beleza? Sou o Cenouros, eu estou de salto duplo aqui na escola Queda Livre. Domingão, está chegando o sol, uma galera muito doida aqui na escola. Todo mundo animado para saltar, vamos achar o mais louco aqui, o Maurício. Esse cara é doido, da barca furada que eu entrei, viu? E aí Maurício, beleza? E aí beleza, a galera está toda na adrenalina aqui, mil por hora, genética está na V. Ele quer fazer uma foto, chega junto ao Cenouros. Vamos lá, vai aparecer aqui. Vamos fazer uma foto. Vem cabeça, começa para baixo. Cenoura acompanhada, vem para o meio da roda. Vem aí de baixo, querido. Vamos lá, uma foto, uma foto, vai lá. Vem mais, vem mais, coloca a cabeça encadida ali. É isso aí. É isso aí. Espera aí, só mentir só. Aê Lu. Pode precisar apanhar a mão e cuidar da cabeça, tá? Vamos fazer ali em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Espera aí que eu vou passar. O cara caiu. O cara caiu. Copicamos! É isso aí. Correta! Correta! Eu estou escolhendo, eu estou livre Eu estou vivendo para a eternidade Eu estou livre agora, para sempre Você me pegou, eu estou me livre Eu tenho a total cinética na ceia Aquelas abertas que certas podem baixar os locos Gostou da queda livre? Parabéns para o meu saldo, que está me rebutado A galera vai dar para a gente aí Parabéns Pedaliza Mano, muito alto cara Muito alto Olha assim Cheguei Maurício Mano, muito louco Muita adrenalina Pode vir sem medo Galera, caraca, que veneno As meninas lá, vamos chegar lá com elas Dá para chegar? Espera aí, vamos ver Tchau 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 Tchau